Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecer essa igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando um tanto no nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? Rima, sou Logad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima, sou Logad aí, rapaziada Mata esse cara no drill, represento o Brasil Cê tá ligado que cê já perdeu, acho melhor cê chamar o tio Phil Esse cara aqui não vai aguentar, cê tá ligado é fogo no pavio Minha palavra é tipo munição, eu tenho muita bala de fuzil Mano, só dentro da construção, o cara puxou o grito Que aqui é freestyle puro, você nem vive apenas de improviso Fica fazendo freestyle em casa pra poder escrever as linhas de trap Quando cê chega na batalha, cê manda essas linhas aqui contra os muleque 2 a 0 pro DJ, você perdeu pro beat de drill Eu nunca vi um macho alfa desse, mano, cadê esse doce do barril? Ei, mas agora, se trofeio, eu explico pra vocês O macho alfa é beta, precisa de mais um ômega 3 Ai caralho, ai que bala machista foi essa? Esses caras que pagam de foda, toda batalha me estressa, porra Não vem com essa e me escuta, não se apressa Tudo não tem vacina no sangue, mas cê sabe que o homem se desce Mas cê tá ligado o truço, embaixo do meu pé agora vai parece verme Esse cara gritando, gritando, tá parecendo a mulher da top term 3, 2, 1, rima Vou até perder para o beat, posso não ser o melhor da improvisação Só que cê sabe um dia após o outro, nós não é o melhor, mas é superação Não é superação, sou o exemplo disso, eu superei pra caralho Pode mandar a Avena de novo, porque ela me deu mais trabalho Esse aqui é o ômega, é o alfa, eu não sei o que é Mas última vez que pisou na S, ficou embaixo da sola do pé Cê tá ligado o meu truta, vai, ó Ela, ah, 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 ah Da última vez é sola do pé, só que esse cara aqui fala demais Hoje eu tô pra conquista a galáxia, é o retorno do Jedi Sinceramente, cê não entende, cê tá ligado, tá dando trabalho Você só quer like, se quer ter trabalho, vai pedir pro seu empresário Meu empresário tá me dando trabalho, eu fiz mais que meu nome Ele disse a revolta dos Jedi, dá mais pra vingança dos clones Então, a Jiu-Jitsu, o campeão pode tentar É o ômega, Luke Skywalker, eu sei meu lugar É a revolta dos clones, agora ele pede, não entendeu e fica puto Não reconheceu esse trio, é a Sakura, o Sasuke e o Naruto Mano, sinceramente, agora você não aguenta Se cê quer falar de anime pra ganhar de mim, cê pede ajuda do 90 Ai, eu não peço ajuda do 90, eu sou herdeiro maldito, a base do ódio Eu sou Goku, fiz em 5 episódios que cê demorou 10 Não, não entende isso aqui, meu mano, porque eu não tô pelo pódio Mas eu sou o Dudu, eu boto o salvador debaixo dos meus pés Eu demorei 10 pra poder ganhar o vilão e ganhar o universo E você demorou 2x pra poder mandar esse verso Aê, sinceramente, cê tá ligado, faz um hit Faz um favor pro Dudu ganhar de me DJ, já solta outro beat Não solta outro beat, pô, não tem terceiro round, mano, cê não viu E ele que demorou 7x pra encaixar no beat de trio Que vergonha, só MVC, porque o macho alfa da alcantéia de vocês acabou de perder Vem geral, vem geral, vem geral, vem Vem geral, vem geral, vem geral E vai matar ou vai morrer Vem geral, vem geral, vem Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Calma, 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 vamos ir com calma, vamos ir com calma, vamos ir com calma, assim ó Vai matar ou vai morrer Quer morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Quer matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Quer morrer ou vai matar E o que cês querem ver Só o que ver Graças a Deus na final tem dois pretos de gueto No inferno da vida eu sou sobrevivente Por isso sempre que eu penso no adversário eu sempre tô dez passos a frente Colocou o óculos contra o salvador e tirou a lente Finalmente você criou coragem de olhar no olho do seu oponente Porque se você não fizesse isso, na verdade isso nem seria signo Eu avanço como a cura do câncer, mas hoje eu sou um câncer benigno Ou eu posso ser o maligno Porque sabe que eu tô overall Contra você não dou perda total Mas é certo que hoje você toma pau Você tá overall, tipo uma doença, eu sou viral Não tenho essa história de status Eu não ligo para o tal nacional Você falou que eu falei de título Não importa o que você quer dizer Não, o que eu me lembro Com dez passos tem muita coisa a correr Entre a gente a distância é mó grande Eu tenho a calma, a calma de Gandhi Eu não entendi muito bem o que falou Porque a enrolação, a enrolação foi grande Cheio de suporte, sem sorte, não entende Eu achei até que era uma ponte Mas moro embaixo porque seu freestyle É dependente de mim, se esconde Moro embaixo da ponte Mas ao mesmo tempo eu faço a minha poesia Meu verse de ódio faz a minha filosofia Debaixo da ponte vários usam como moradia Ei, e é por isso meu mano Você tá ligado que agora eu vou fazendo no repeat A minha ponte, a ponte para ter a beat Só que hoje você pode chamar de mestre do beat A ponte para ter a beat Mas eu vivo na terra do sonho Eu sei que é mó treta O problema é que a gente tá no ES E a única ponte que faz a conexão É a ponte seca Pode ter a terceira ponte Eu sou a segunda Mas marca a bombeira Esse palco ser tão grande Pode saber que eu fui a primeira Você foi a primeira Meu mano, você sabe que você vai passar vexame A única ponta pode ser a ponte seca eu rima Ela fica molhada e você toma tsunami Ei Por isso que agora meu mano Eu arranco corações Rap é de alma Eu rimo na calma Se é ponte eu faço essas conexões Calma, calma galera Sai de frente dessa caixa Eu ponho o neo na caixa pra eu me ouvir Ele fala que vai fazer o tsunami Mas é porque você é uma bossa único tsunami Que faz a encamburi Melhor não entender Você quer nadar? Vem de coração Porque aqui é o clima do ES Nós mata esse otário E joga no valão Mata lá e joga no valão Mas eu vou fazer isso Essa é minha intenção Eu sou MC Eu vou pra Camburi Melhor do que passar a noite lá no Camburão Mano Por isso que agora você não vai da minha laia Eu quero uma bela paisagem Passa minha mensagem da curta uma praia Noite no Camburão Mas já tá acostumado mano Foi o que eu ouvi E antigamente quando batalhar ainda era crime Era noite de Camburão E amanhã no Camburi Ei Você não pegou essa época Hoje o palco é muito grande pode pá Porque a gente pavimentou essa estrada Que você falou que tá na espaço ainda pra pisar Dois passos ainda pra pisar Você tá gritando muito Você tem que se acalmar Na verdade você pode estar dez anos à frente Mas vai demorar dez anos pra você me alcançar Eu sei que você começou primeiro Antigamente eu te assistia no YouTube Mas agora eu tô no mesmo lugar que você Eu quero ver se ser homem vai manter sua atitude Eu sou homem Vou manter minha atitude Então pode pá A única coisa que eu tenho pra dizer É te agradecer por você tá aqui Porque um dia eu te vi lá Ei Você lembra disso? Sua inspiração Essa é minha função Não é a história Eu nunca liguei pra meta nenhuma de prêmio Você tá aqui por mim Já é minha vitória É que eu amo essa cultura Como odeia ditadura A vida é dura E você sabe Eu tenho rima Ligue na base Sabe que tem momento que ela não cabe Mandacaru Mandar o Dudu Que pena mano Hoje você rala já que Vem mandar rima ruim Eu vim pra mandar porrada na sua cara Eu não perco nada pô É o Mandacaru Eu vou mandar descer chuva Porque eu sou tupã Nesse lá Eu acho que você não vai nadar Eu posso escutar Ou discutir Você tá meio atristado Eu vou aí incluir Mas que pena que eu sou uma bomba relógio E tudo que eu faço é destruir Destruir Exatamente o que eu tô aqui Você quer falar que eu sou tupã Faço um verso até se entupir Será que percebeu esse meu free Acho que você não é um MC Pois Mandaca tá destruindo o seu mundo inteiro Aprisionado igual se um ferri Como é que eu venho? Mas tudo que venho Isso é desenho Isso é desenho Não Isso é um Mais do mais do que esse engenho Até porque você tem que entender Que Mandaca tá aqui Falei que engenho com fome Engenhoso e finita raio Engenheiros do Havaí Engenheiros do Havaí Não ligo pra nada Eu montei a banda do Kiss E olha aqui no começo Mãe eu tinha só pra uma guitarra Hein? Você não se lembra disso Olha que absurdo Você é tupi Nós rasga no dente Porque o Islã daqui é botocudo Não Não vem falar de guitarra Porque agora eu controlo Mandacaru é Slash Espírito Santo Domine o solo Cê percebeu? No caso você não passará Pois Mandaca é Jimmy Hendrick No beat é Kendrick Lamar Yeah Mas eu posso te explicar Você é Kendrick Lamar Não quer escutar Porque aqui é favela Quando o seu tocado Do no poesia acústica Hein? Você não entende, pô? Que outro pick, meu pro? Vai pra cultura de branco Pra Europa Nós não escutamos rock and roll Não Nunca gostei de acústica Prefiro ir muito mais harmônica No caso eu confesso que eu venho Eu sou Beethoven Tudo que eu faço é sinfônica Cê percebeu ou não? Rapidamente que irmão Pois acústica é tipo instrumento Mandacaru Lens, violão É, sou John Green Eu sou quem quem quiser Porque o rock também é preto Como o funk e o hip hop E seu mané Tudo que você citar eu sei Tudo que você citar eu sei Porque não importa do que você fale É até música com a CK, mano A gente errei A gente errei, sim Então eu vou fazer com calma Direto da minha alma Olhando no seu olho Esse aqui é meu compromisso Você quer ver o melhor? Eu sempre dou o melhor Eu nasci meu melhor Eu não consigo menos que isso Então, tô denso nunca Eu sou um fio útil tensão Mas agora vai escutar Porque o menor é fio desencapado Sem um fuzil na cintura Eu trouxe o microfone E ele virou a minha cá Puto É o Vinicius ou o Guedo? Não sei Eles dizem que todos nós são pretos E eu sei A diferença entre todos nós É que o Vinicius N E não faz parte do soneto Entendeu? Isso realmente é som de gueto De preto e de favelado Quando toca Ninguém fica apavorado Quando tem tudo por perto Desculpa, mano Mas tua rima não faz nenhum sentido Você perguntou se é o gueto Isso que consome Depois dessa batalha Que tu apanhar Nunca mais tu vai errar o meu nome Mano Tá perguntando o que eu sou Esse é teu melhor nessa batalha Mano, contra mim Você falou sobre a cá Só que o teu peito Hoje deu falha Você acha que você é brabo Fala sobre peito Mano, por favor Tu não é meu aliado Eu tenho um peito De rima e de informação Melhor botar colete Senão vai sair furado Porra Vem devagar Que o papai é cabuloso Aí, meu mano Teu freestyle é horroroso Tua rima, ela foi fraca Tu só é muito orgulhoso 3, 2, 1 Rima Eu sou orgulhoso Eu tenho um pente garfo E com ele eu levo Todos esses MC pra casa Falou pra caralho Mas você não sobe o morro Falou que tinha peito Mas só era a goiabada Tudo travado nos 50 Eu tenho de 150 comigo Já que você falou Que tá fora da sua casa Juntar mais três no seu ponte Pode convidar os amigos O mano falou que eu não subo o morro Mas não pode crer Que eu vou te matar Olha o Dudu falando Que eu não subo o morro Eu já tô no morro Tu que tem que subir Pra me encontrar Porra Vem devagar Que o bagulho é meu Deixa o like Se inscreva no canal E deixa o sininho Rapaziada É nosso Argumento eu vou te esbancar esse otário Subiu o morro pra se encontrar Tá parecendo o playboy Quando o paciente tá publicitário Ah Eu desci o morro pra encontrar Mas eu fiz tudo pelo esse microfone Eu desci o morro E eu tenho moral hoje pra subir lá Por isso a favela inteira conhece meu nome O Dudu tá querendo Vem cá pra te explicar O Dudu tá querendo Me chama de playboy Calma aí meu mano Que minha rila é mais bela Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Deixe nos comentários O que você achou do react O que você achou do vídeo Rapaziada Deixe nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Que do canal RimaSolo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSolo HD Aqui